Eu quero ver o som no talo e teu corpo tremer Eu quero ver o grave dominar tua mente Eu quero ver bumbum na check na minha frente Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Mão na cabecinha, check Desce pelo corpinho, check Uma reboladinha, check Agora tá no ponto, seu mandato obedece Mão na cabecinha, check Desce pelo corpinho, check Uma reboladinha, check Agora tá no ponto, seu mandato obedece Desce, desce, desce Desce, 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 desce Põe seu bicho e meu bicho Hook seu, vamo acelerar mais um pouquinho, vai Um, dois, um, dois, três Hook seu, vamo acelerar mais um pouquinho Um, dois, um, dois, três 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 Um, dois, três